Que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes, com a boca cheia de fumaça Você acha graça? Oi pai, olha, a gente falou de muita coisa legal, mas o padre Alessandro tem que falar pra gente de uma marca registrada que é o chapéu É igual você sem óculos, é ele sem chapéu, como assim? Como é que vai ter Silvio Brito sem óclinho? É, pois é verdade É para o Alessandro sem chapéu Aliás, Silvio, eu quero um óculos desse de presente, viu? Me manda um desse aí que eu quero um dia colocar no meu programa Vai ter que ir no programa pra conseguir É verdade Aliás, eu não tive o privilégio ainda de vir ao programa do seu pai, não foi por falta de convite não, ele já me convidou várias vezes Uma vez quase que deu certo e houve um imprevisto e eu não pude chegar aqui em tempo Mas eu ainda quero vir participar do seu programa, viu Silvio? Aí com você vai ser um prazer imenso Até para poder pagar uma dívida com você, porque da última vez que você foi no meu programa Nossa, você primeiro fez as véias chorar, depois fez a minha audiência subir Olha, pelo amor de Deus, se você puder, dá uma passadinha de vez em quando lá que vai ser muito bom Você foi maravilhoso Vamos combinar com a Carol Foi um dos programas mais lindos que nós fizemos Eu assisti, eu assisti, eu estava em Rio Preto ainda Sem demagogia, olha, é impressionante As pessoas falam, padre, nunca vi um programa mais lindo como aquele do Silvio Brito Porque o seu pai, é a única que ele é alegre, que ele arranca o sorriso das pessoas Ele consegue também tirar as lágrimas da emoção das pessoas, né? Então, isso é próprio de quem é um artista nato como o Silvio Brito Eu sou fã dele também É, né? Mas não deveria ser, né? Tem que ser, mas olha, eu... Algumas coisas aconteceram com muita naturalidade A questão do chapéu, da marca registrada De se vestir de branco Tudo foi acontecendo aos poucos Porque primeiro, antes de... Quando eu saí do seminário Teve um ano que eu saí do seminário, porque minha avó adoeceu Eu fiquei um ano fora do seminário Neste ano, aos finais de semana, eu ia pra balada Tinha uma balada em Mogi das Cruzes Que hoje não existe mais, chamada Zero Grau Era uma balada sertaneja E meu primo, o Jorgito Todo sábado ele batia cartão no Zero Grau Aí, sempre que podia, vamos E era muito comum naquela época Ainda existe hoje, as comitivas Então, iam muitas comitivas no Zero Grau Pessoal vestido a caráter, de bota, chapéu E eu achava interessante Esse meu primo, o Jorgito, ia muito assim também Ele que gostava de chapéu, de bota, enfim Aí eu comecei a pedir emprestado pra ele Quando a gente ia pro baile Aquele emprestado que não volta, né? Que não volta Aí pegava a bota emprestada, a calça emprestada As camisas, o legal que a gente vestia Vestia o mesmo tamanho Mesmo tamanho, então E aí eu comecei a ir pro Zero Grau Mas eu ia com chapéu preto, chapéu cinza Calça jeans normal Bota de várias cores, enfim Nunca tinha colocado jaqueta E eu tomei gosto Comecei a usar chapéu, bota e calça E sim, o que eu quero? Quando você acha teu estilo, né? Pronto, tá cheio, é minha roupa, é meu estilo, eu gosto Mas ó, tem muito mais pra gente conversar Porque ainda tem uma semana de Padre Alessandro A gente volta semana que vem Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Obrigada A gente volta Que eu não aguento mais esses feitos Uma passada Minutas Ballas Minutas Ballas Minutas Ballas Aaron Boa Trata